Música 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 Tá na cascatinha Tenta aqui, ó, para nós Música Música Bom, vou dar uma pausa de ir na quinta cascata agora fui até a primeira e voltei para ir à tarde e aí o pessoal da Power Trip também vai junto a gente faz umas imagens juntos Música 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 Não, tu vai me sentar na água e ficar na posição de de Buda é virada para mim Como que é Buda? Com as pernas cruzadas Música Isso Música 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 Agora vamos dar uma explorada para ver qual é que é Já almoçamos Estamos no tempo de manhã Agora vamos lá, passar pela primeira, segunda, terceira vamos tentar chegar até o final Música 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 Música